Galera, bom dia para todos vocês que assistem o canal do Tinga Tizil, seja bem-vindo ao canal Estou aqui direto aqui na feira do gado no sítio Rompe de Bão A feira acontece aqui os dias de domingo a partir das 7 horas Hoje, você que não está presente, comparecer aqui nas próximas feiras Beleza, que aqui é só o gado bom e o preço ainda está melhor ainda Peço que vocês continuem se inscrevendo no canal do Tinga Tizil E deixa aquele like para fortalecer Muito obrigado a todos vocês que assistem o canal do Tinga Tizil E também vou falar para vocês que estão precisando de fazer um serviço no seu automóvel Pequeno, médio ou grande, é só procurar autopintura e lanternagem alagoana Serviço com qualidade garantida Organizações Irmão Beto Avenida dos Alagoas, número 2845 Telefone 82 39 12 10 15 Palmeiras dos Índios Alagoas Aí é só o olho, beleza O movimento aqui da feira do gado está assim já Tem gado, já tem bastante gente E aqui também tem o serve-seve também Tem um cafezinho de manhã reforçado aí Olha que pareia bem pareada aqui Rota de raçado, 4.500 tá pedindo Isso aqui é do Romário Bem pareado mesmo isso aqui 4.500 reais O Romário não tem um contato para deixar né Romário Rombaria essas outras duas pareias O Romário está com três pareias hoje aqui A três mil né Pronto Essas outras pareias aqui a três mil reais Biseu raçado De três mil reais cada uma pareia dessa daqui Essa daqui é do Romário também Esse garrote muito bom esse aqui Ô Agora pretinho Não, vermelhinho Aí, a três mil reais Ô Romário, se alguém quiser comprar os garrotes Como é que faz? Eu estou no contato com o Galego mesmo Do Galego? É O Galego não tem contato não Tem não Tem não Oi Ah, tá, entendi Tá certo Ó, tem três pareias aqui, ó Biseu raçado Essas duas pareias menor aqui é a três mil E os maiores ali é a quatro mil e quinhentos reais Agora parece ser irmão, hein Tem pareado mesmo aqui, ó Ó, rapaz, tem um Tem um rapaz que estava feito um comentário O Romário falou, ó, mas o Romário fica furando os boi com ferrão Ó, Romário Aí disse que não é para mexer não, rapaz, assim, ó Mas não fura não, só faz isso encostar, né É, não fura não É, o pessoal fica reclamando Ó, essa pareia aqui, bem pareada Quatro mil e quinhentos está pedindo Os arroz bons aqui, ó Bom mesmo eles E é mãozinha aqui só, ó Manso pedido, ó Manso pedido mesmo eles aí, ó Ó, Martão de Biseu, ele sai para amansar, não dá trabalho nenhum Não dá não, tio Já não Eu já botei no carro duas vezes, não está trabalhando Ó, já colocou Não precisa amarrar, não Olha Já colocou duas vezes no carro isso aqui, ó Mas bom mesmo É mesmo, é Já pensou? Bom mesmo, é Rapaz, como é que é o nome deles que tu colocasse? Modelo e Moderno Aí Modelo e Moderno Aí está certo É Modelo e Moderno aí, ó O nome dos bois aí, ó Resetop Quatro mil e quinhentos reais a pareia pedindo Os arroz bons aí Tem pareado E esses aqui, ó A três mil as pareia Hoje tem bastante gado, ó Aquele gado ali no O curral ali está mais do João Ó, esse gado aqui é do Júnior Bezerra da boa aqui, ó Ó, Júnior, esse senhor aqui é a partir de quanto aqui? A partir de mil e cem, Tinha Ó, está a partir de mil e cem aqui, ó Preciso bezerra Vai de mil e cem até quanto? De mil e cem a mil e quinhentos Pronto De mil e cem a mil e quinhentos Bezerra da boa aí, ó Baixou o preço de vez mesmo Agora caiu mesmo o preço Caiu de vez mesmo o preço aqui Tá bom demais, ó Olha aqui, ó Bezerra da boa aí De mil e cem até mil e quinhentos Isso aqui é do Júnior Cada um melhor do que o outro Cada um melhor do que o outro Ficando na promoção que só é Esse vermelhinho aqui arraçado Aqui o preço de mil e cem a mil e quinhentos reais O preço máximo O preço máximo é mil e quinhentos Bezerra vai Vai Vermelhinho Vermelhinho Vai Ó, essa pareia vermelhinha aqui 3.300 Essa pareia vermelha 3.300 E esses dois pretinhos aqui É 2.700 Mãos de carro aqui Ó, esses dois pretinhos aqui É 2.700 Mãos de carro E a pareia vermelhinha aqui Rassado 3.300 Não assim mesmo Tá deixado agora É Esse gado aqui é do Onde é que ele tá com um viseu bom Nesse aqui Ó, os pequenos aqui é 1.400 Esse viseu pequeno E essa duas nuvia é 5.200 E a duas nuvia é 5.200 É, essa aqui e essa aqui 5.200 Certo O outro tá 1.400 Ficou tudo aí Certo 5 machos e 5 fêmeas Certo É 5 machos e 5 fêmeas É 1.400 É 1.400 Bezerrinho bom Ainda tem o tal do choro Ainda tem aquele chorinho aí 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 Tá Opa Beleza Aproveita a promoção aí 5 machos e 5 fêmeas desse pequenininho 1.400 É 1.400 É 1.400 É 1.400 É 1.400 É 1.400 Tem 5 machos aqui Tem 5 fêmeas Tem que ter mais 5 no outro curralzinho também O mesmo tipo São um total de 15 O bichinho tá pequeno dentro da lana E essa de uma nuvia é 5.400 né 5.400 Certo Ó E essa nuvia e essa outra aí né Essa outra aqui ó 5.400 Na banha Ó Essa de uma nuvia 5.400 pedindo aí ó As nuvia bonita aqui só 5.400 pedindo essas duas nuvia Isso aí Essas duas nuvia gordas aí ó Duas nuvia gordas pedindo 5.400 E aqui tem 5 bezerra fêmeas e 5 machos Tem mais 5 ali também Esse total de 15 A 1.400 reais Aqui é do Bruno Do Bruno 2 novia tá agora viu Um gado muito bom isso aqui Um gado muito bom isso aqui Um gado muito bom isso aqui é do Bruno também Isso aqui ó Um gado muito bom isso aqui ó Ó Ó tem uma vaca também aqui ó Ô Bruno essa vaca Essa vaca é 2.000 2.000 Pronto 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 Aqui as garrotas 1.800 reais Isso Isso Agora tá aqui ó R$ 1.800 R$ 1.800 R$ 1.800 Esse aqui Esse aqui é o gado do João Ô João tira esse aqui logo Esse É Esse veio da sala de cirurgia Esse Esse Olha aí Fica ai 5 R$ 1.800 R$ 1.800 Aí sim R$ 1.800 R$ 1.800 R$ 1.800 O João tá girando aqui o gado Que o rapaz já tá interessado em comprar o gado Olha Um gado muito bom Esse aqui o gado já pôr abate esse aqui ó Ai 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 Hum 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 Que ideia Agora 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 É Exê Esse gado aqui é do Do Eletron Tá aqui Pisei erradinho boa também esse aqui ó É É lá na feira lá do Do troca né É isso aí É Ó É aqui Pisei o bom aí na promoção É É Só aproveitar Pisei erradinho boa Menor preço né Mas Conforme vai escolhendo aqui Aí vai aumentando o preço também Aqui na feira do gado aqui no cinto rombo de mão ó A partir das sete horas todos os domingos Deixar o convite pra vocês Quem não tá presente hoje é comparecer aqui na feira Pisei erradinho boa Pisei erradinho boa Pisei erradinho boa Essa cintazinha aqui ó É Agora Foi os três Foi de vergar um pro outro Pisei erradinho Agora eles dizem que vão derrar pro outro Mas de vergaram o trem São Paulo Um abre o caminho pros outros Ih é velho Isso é que é bom né velho Vai até no estrangeiro Vai até no outro lado do mundo Vai 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 Vem aí O quarto tá reservado lá tá não O quarto tá reservado lá O quarto tá reservado lá De mil De mil Ah certo A partir de mil A partir de mil Ó aqui ó A pareia pra vender por dois mil Pronto a partir de mil Olha a pareia de boia Caju e castanha Caju e castanha aqui ó Dois mil a pareia Caju e castanha Olha três mil quanto de três boia Ó Três mil Certo A mil reais Pisei errada boa aqui ó A partir de mil reais Ó Ó Vai de mil até quanto Até mil e trezentos né Quatro e sete Pronto De mil até mil e trezentos reais Baixou o preço de veja aqui Ó Caju e castanha Ó Ó Ó Ó Ó Ó Serrada Boinha De mil até mil e trezentos reais Olha esses vermelhos aqui, a raçada é macho e fêmea Tá certo. A raçada é a mil e quinhenta aí, né? A mil e quinhenta. É tudo umas garrotinhas, né? Aqui, a mil e quinhentos reais. Só tem um macho É, dos vermelhos só tem um macho. Aqui tá só as garrotas A mil e quinhentos reais. Isso aqui é do Léo Certo Isso aí, ó Olha essas garrotinhas aqui, ó. A garrota é boa a raçada aí, ó. Mil e quinhentos reais. Isso aqui é do Léo Cadê ele? Quatro mil e quinhentos reais aqui, essa pareia, ó Aqui é do Léo Tá pedindo quatro mil e quinhentos É Mas colocar no carro, não... Acho que não é da trabalhão É mansinho demais também, hein? E aí, e aí, e aí Carrotão grande isso Olha aqui que mercadoria chegou agora Que ficou, viu? Quatro mil e quinhentos É Rapaz, é verdade Rapaz, olha o tamanho das pontas dele Né? Isso vai ficar cada um boi, rapaz É E é bem pareado eles Bem pareado, hein? Isso aí Fica Fica É isso aí, filho E esse boi aqui, o que é quanto é ele? Eu dei por 3.300 3.300 isso aqui, ó Bonito que só ele Você vê que tem muito gado aqui, ó Esse gado aqui é mais do João Do João e do Tié Agora tá uma lama enorme hoje aqui, ó Aqui na feira do gado aqui no Rampo de Bão Pessoal, a média de arroba do gado Dozentos e vinte, se for gado, bom ouro E se for mais fraco, é duzentos Com o preço da arroba Eu mando pra vocês que a feira aqui acontece hoje domingo, viu? A partir das sete horas Direto pelo canal do Tinga Tizil Quer comprar e vender Fique sempre ligado no canal do Tinga Tizil Que é só ura aí, ó Esse aqui é o gado que o gado Galego tá vendendo aqui o gado, ó Olha Olha essa parede pequena aí, Galego Quanto? 2.800 2.800 essa paredeinha Ó, 2.800 essa paredeinha O Galego Tá vendendo um barato aqui só, rapaz Olha 3.500 esse maior Ó Essa parede é 3.500 Certo E os menores 2.200 Outra parede ali, ó 2.200 aquela parede lá Aqui é o gado que o galego tá vendendo aqui, ó 2.500 e 3.500 Certo, isso aí É, meus amigos Quero beber cachaça 2.500 Isso aí, ó Só um pequenininho Só um pequenininho Só um pequenininho Aqui na feira do gado, meus amigos Só um pequenininho Aqui na feira do gado, meus amigos E aqui é só o orelha Esse aqui é o cavalo do meu amigo aí Ó, meu rei Tem que empolgar pra isso aí, tchau Ah, meu filho é o galego Só um pequenininho Só um pequenininho Só um pequenininho Só um pequenininho Eu tô partindo para a piraca Ah, vai levar fundo, vai levar fundo Eita rapaz, a feira aqui tá boa Pessoal, nesse momento agora eu vou Finalizando aqui essa gravação Não Peço que vocês cuidem, compartilhem e comentem Lembrando pra vocês que a feira aqui acontece Hoje domingo, a partir das 17h Quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga Tizil Que é essa hora E continue se inscrevendo no canal do Tinga Tizil É 0800 E deixa aquele like pra fortalecer E muito grato a todos vocês que assistem o canal do Tinga Tizil Valeu Beleza? Valeu e até o próximo vídeo se deu certo Vou fazer outro vídeo também pra mostrar aqui o Tinga Banha E o galego Falando a resenha Mas vai ser no outro Na outra gravação Beleza? Valeu